Pelo jeito que tu vende, pelo jeito que tu vende Até sempre o meu não pode, até sempre o meu não pode Tu podes ficar com ele, tu podes ficar com ele Que ele não tá ouvindo tu prazo, que ele não tá ouvindo tu prazo Eu ouvi as tuas frases, eu ouvi as tuas frases Fazer a nova porto santo, fazer a nova porto santo É um favor que me fazes, é um favor que me fazes Pois hoje é muito na cama, pois hoje é muito na cama Vai-te faltar o calor, vai-te faltar o calor Pois olha que pela tarde eu vou ficar com o professor Pois olha hoje pela tarde eu vou ficar com o professor E olha pela noite de entre, ainda vem o que for E ainda pela noite de entre, pois olha vem o que for E quando os pecados são muitos E quando os pecados são muitos E os que és doido vem a mais Os que és doido vem a mais E ao tempo é que estás aqui, pois se não aprendes mais Ao tempo é que estás aqui, pois se não aprendes mais Tu vais aí para a porto santo, já não voltas para trás Tu vais aí para a porto santo, mas já não voltas para trás Ai, Celina, tu és tão querida Celina, tu és tão fofa Ai, tu és uma coisa bela Tu és uma coisa bela Mas eu não vou nessa enrascada Que eu corto a magoela E não vou nessa enrascada Que eu corto a magoela Olha aqui, fujo com o madouro E eu fujo com o madouro E lá para a Venezuela Já te digo a minha mão Já te digo a minha mão Ai, não vou deixar passar Ai, não vou deixar passar Eu é que tenho que aprender Tu é que não sabes falar Eu é que tenho que aprender Tu é que não sabes falar O que isto é banho hoje O que isto é banho hoje Pois és que não é perrito Pois és que não é carrito Se lhe leva a porto santo Se lhe leva a porto santo E eu fujo com o teu marido E eu fujo com o teu marido Não vai dar coisa que presta Ai, é que eu já estou animada Ai, é que eu já estou animada Ai, é isso que tu queres 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 Apesar a quem me dera, apesar a quem me dera Eu vou sentir o calor, já tenho outra à minha espera Eu vou sentir o calor, já tenho outra à minha espera O céu é debaixo das cantigas que eu muitas vezes manifesto E é debaixo das cantigas, muitas vezes os manifesto E há vista de tanta gente, o Lourdes diz-me que cá não preste E há vista de tanta gente, o Lourdes diz-me que cá não preste Tu comestes até agora, e tu vais comer o resto Tu comestes até agora, e tu vais comer o resto Fiquei-me ver a me lembrar, e fiquei-me ver a me lembrar E de quando era pequenino, e de quando era pequenino E diz-me que não sei falar, e tu já nasces sem destino Diz-me que não sei falar, já nasces sem destino E tu vais aí para o Porto Santo, com o futuro garantido Tu vais aí para o Porto Santo, com o futuro garantido Isto agora está interessante Isto agora está interessante Isto agora ou vai ao Rocha Isto agora ou vai ao Rocha Eu peço um aplauso de todos Aqui para o Arte Camacha E um aplauso de todos Aqui para o Arte Camacha E um aplauso de todos E um aplauso de todos As cantinhas que vêm hoje As cantinhas que vêm hoje E o Oxi tem muita graça E o Oxi tem muita graça Selina não toca mais Selina não toca mais Que leve-o para a minha casa Que leve-o para a minha casa Toda a gente está cantando Toda a gente está cantando Ai há muitas finadinhos Ai há muitas finadinhos Eu sei que estão brigando Eu sei que estão brigando Eu sei que estão brigando Mas à noite estão juntinhos Mas à noite estão juntinhos E o que não sobe nadar E o que não sobe nadar Vai para o fundo do pulso Vai para o fundo do pulso Como é que posso deixar Esta carninha tão doce Como é que posso deixar Esta carninha tão doce Ainda pensaste até ele? Pois olha rindo e brincando Pois olha rindo e brincando Já leve tris no pacote Já leve tris no pacote Confirme-me o canante Pois confirme-me o canante Que nem tu tem a mesma sorte Nem tu tem a mesma sorte O cabado eu não quero Quero acerta a sua morte O cabado eu não quero Quero acerta a sua morte E aceita as palavras que ganho Aceita as palavras que ganho Que o atento garantia Que o atento garantia E se fosses para o Porto Santo Ele chorava a noite e meia Se fosses para o Porto Santo Ele chorava a noite e meia Vou cantar esta cantiga Vou cantar esta cantiga Seja boa afinação Vou cantar esta cantiga Seja boa afinação E vou pedir um grande aplauso Para além da orquestração Vou pedir um grande aplauso Para além da orquestração Obrigado Sou Urubus Obrigado Venho de novo e um no porto Venho de novo e um no porto Outro número para ganhar Outro número para ganhar Se além de nada fiquis como eu Com a curha trabalhar Se além de nada fiquis como eu Com a curha trabalhar Ai, eu vejo muitas senhoras Ai, eu vejo muitas senhoras E também muitos rapazes E também muitos rapazes Ai, eu vejo muitas senhoras Eu ando com o teu marido Tu em casa que não sopes Tu em casa que não sopes Tá para todos que aquilo não gosta de passar mal Ai, todas estas cantigas Ai, todas estas cantigas Às vezes são um engano Às vezes são um engano Quem tem uma mulher dessas Quem tem uma mulher dessas Tem fartura todo o ano Tem fartura todo o ano Já muito que eu não via Já muito que eu não via Uma brincadeira destas Uma brincadeira destas Por falta é quanto é que pagavas Por falta é quanto é que pagavas Para teres uma mulher dessas Para teres uma mulher dessas Para teres uma mulher dessas